E assim, a gente tem que falar disso Não tem como escapar Acabou saindo um povo De bueiro Andou saindo uma galera E teve essas falas aí Nos últimos tempos, foram bem complicadas No caso do menino, eu nem acho que ele seja Eu só acho que ele leva Não, eu acho que ele não seja Nazista Ele é babaca Vocês querem minha opinião pessoal? Exato E não só sobre esse caso que aconteceu no podcast Eu posso falar dos dois casos que aconteceram Sim, teve o jornalista também Mas tem também o lance Do hoje se brincar muito Com a simbologia Até como uma forma de Ah, já que estão falando, vamos fazer pra chocar Pra debochar Eu gravei um vídeo na minha rede social sobre isso Vamos fazer o brinde com o copo de leite Vamos gravar vídeo de declaração Com toda uma estética Que lembra o ministro do Hitler Tudo isso Nos últimos anos Isso Tá se banalizando Sabe? E quando a gente Cobra uma postura Fala de Ah não, mas estão ferindo Estão querendo nos calar Estão querendo ferir A liberdade de expressão Então é muito importante ter a sua opinião sobre isso Ter a sua fala sobre isso Olha, eu já me posicionei Não tenho nenhum medo Tem gente que não concorda comigo Nem pra um lado Nem pro outro Eu Do caso do podcast Tá? Eu acho que ele não tinha noção do que ele tava falando Eu acho que ele não tinha noção Acho que é gravíssimo Até porque Eu já gravei podcast Vocês gravam Vocês estão aqui numa postura De me perguntar muita coisa Você não precisa necessariamente emitir opinião em tudo Você não precisa discutir tudo Às vezes você precisa ficar quieto Aprender E com isso E eu ficar quieto Eu não tô falando por mal Tô falando com respeito Com isso a gente aprende muito mais A gente se torna pessoas melhores Um respeita mais o outro E a gente minimiza O que a gente acredita Que tem de diferenças Entre as pessoas Afinal das contas Vocês tem dois olhos Um nariz Uma boca Duas orelhas Que nem eu Não vou falar o resto Já tava me olhando Eu tenho O povo judeu Não, mas é que o povo judeu É o povo mais otimista A gente corta sem saber O tamanho que vai ficar É Então isso aqui É, muita fé Olha Tem que ter fé Tem que ter fé Tem que ter fé Muito É Mas voltando Então eu acho assim Todos nós somos iguais Acho que o erro dele foi Entrar numa discussão Falando coisas Que ele desconhece Que ele não tem Gabarito pra isso E no limite de um argumento Pra poder provar Uma opinião Exatamente Eu vou no limite máximo De alguma coisa Pra poder tentar provar O meu ponto E exemplificando E banalizando Perfeito Como você falou Aí o que que eu acho Foi grave Na minha opinião O político que tava lá Agiu pior do que ele Porque é um político Foi votado Representa Querendo ou não Ele pode ser só um Não são todos assim Podia ser só um idiota Lá falando alguma coisa Num podcast dele Que ele fala meia dúzia de abobrinha Tudo bem É um direito dele Bem nesse caso Ele pegou mais pesado Mas ele não precisa ser Não precisa ser um cara Que me tivinha Agora tem um político lá Que dá um couro Junto com o negócio Então É Eu realmente Eu não acho Que ele é um cara Antissemita Eu não acho Que ele é um cara nazista Mas Eu acho Que o que ele falou É muito grave É um cara Que tem muito seguidor É um cara Que o podcast É muito escutado E pessoas Fazem julgamento disso E pessoas vão sair de lá Achando que elas podem Falar isso Vou lembrar o seguinte O nazismo Era pra combater também o comunismo Virou um partido Político Legítimo De pessoas Extremamente inteligentes O ministro Da propaganda É um case Pra você estudar Em qualquer faculdade Mas é um case do mal Sim É um cara que pega As coisas As habilidades boas E transforma Elas Da pior maneira possível Então eram pessoas Inteligentíssimas Que usaram Toda a capacidade Que elas tinham Pra uma das maiores Atrocidades Da história E do nosso tempo Moderno Com certeza A maior delas E isso é muito grave Isso é muito grave Você virar e falar Que é liberdade de expressão E que sei lá o que E que agora política Porque tá todo mundo Discutindo política E todo mundo agora Virou grande sábio Da política E aí você falar Que você quer um partido Desses de novo Partido nazista Quando chegou Não falou que ia fazer O que fez Se posicionou Inclusive como se fosse Um partido de direita Um negócio todo Muito bonitinho E de repente Colocaram as manguinhas Pra fora Se você for ver Hitler Ele era O tipo Que deveria ser morto Pelo que ele criou Ele não era da raça ariana Os principais Tinha Eu não sei Não lembro se foi Gabos ou foi outro Que era casado com judia Esses caras tinham Que esconder essas coisas Olha que loucura O maior apoiador deles Na guerra Foi o Japão Que não tinha o perfil Mas eles falavam Não, não Ele está tudo bem Mas é porque começou Com questões Políticas E o que eu acho Como eram tempos Que as informações Não chegavam tão rápido Que nem hoje De internet e tudo mais Começou como guerra Entre os países Eu não sou perito Posso também falar Algum tipo de besteira Mas estou entrando Numa esfera Que não é a minha área Tem pessoas melhores Do que eu falar Mas acho que esses Que entraram no começo Era muito mais Como guerra Do que achar Que ia acontecer Tudo isso Entendeu? Eu não sei Mas Olha que loucura Hitler foi o único cara Na história Que massacrou pessoas E fotografou Tudo que a gente tem hoje De material Foram eles que fizeram Eles registravam Eles registravam Eles eram malucos Era um nível de loucura Inexplicável Você não tem as mesmas coisas De outras catástrofes Que aconteceram É uma coisa Fora do comum Os experimentos médicos Que eles faziam Com crianças É surreal Se você vai ver Foto do campo De concentração As unhas Na parede Das pessoas Morrendo Asfixiadas E as pessoas Tendo que colocar O pai O irmão O tio Para depois Queimar eles O cheiro Que eram Esses campos De concentração Muitos do que se perguntam Como que os países Deixaram acontecer Como que isso acontecia Mas Dentro do que eu Isso eu Pessoa física Acredito A informação Demorou certo Para chegar Eles se tornaram Fortes demais E aí Se tornou essa guerra Esse negócio gigantesco Então a gente tem que tomar cuidado Quando você fala Que um partido político Que nem esses Pode existir Isso não pode existir De forma alguma É um negócio que Eu tenho brigado muito A gente está Juntos A gente está num grupo A gente é muito claro aqui Todo mundo que assiste Sabe que a gente é Bem Para a esquerdalha E tal A gente está num grupo De ou lideranças Ou pessoas que apoiam Artistas etc E tem uma galera lá Que fica nessa Da liberdade de expressão Sem limites Saca E tipo E não dá para ter Tolerância Com intolerante Tá ligado Tipo Não tem Assim O partido A única coisa Depois de passar A parte bonitinha Depois que ele foi eleito Era tipo Cara Perseguição Catastrófico De quem eu não gosto Sim Que não foi nem só judeu Vários outros povos Ciganos Ciganos Negros Não foi só judeu É que o judeu Foi o que mais foi atingido Teve o lance Da estrela Você pega uma Polônia Tinha 3 milhões e meio De judeus A Polônia Que é um ovo Quer dizer Você tinha comunidades gigantescas Lá dentro Você tem pessoas Que fugiram da guerra Que sobreviveram à guerra E depois tentaram voltar Para suas casas E os polonistas falavam Sai daqui Você não mora aqui Então assim Sobreviveram A um negócio absurdo Levaram amor Para o mundo E assim Foram expulsos Das suas casas Sem saber onde estavam Paz Tudo Vocês não tem ideia O que foi isso aqui As pessoas querem Colocar o lance Da liberdade Sem saber direito Qual o conceito De liberdade Porque liberdade Tem muito a ver Com limites Também Eu sempre digo Que se você quer ser livre De verdade Você precisa Acreditar em Deus Por que? Se você é livre A ponto de você faz Tudo o que você quer Eu posso fazer o que eu quiser Eu posso falar o que eu quiser Eu posso ir para onde eu quiser Você é escravo de você mesmo Você é escravo Das suas vontades Se você tem um certo limite Se você acredita Que existe um Deus Se você acredita Que a minha liberdade Vai até onde Eu não firo O outro O outro Exato Então, claro O humor Vocês lidam com isso O humor é rir Da nossa própria desgraça Muitas vezes Você brincou A gente falou Eu posso rir do gordo Você pode rir do gordo O Casimiro brigou comigo Tá tudo bem Eu acho que existe Uma discussão gigantesca Então a gente pode falar E se alguém tem depressão Porque ele tem sobrepeso E essa pessoa aconteceu alguma coisa É verdade É um problema E aí você vai ter um milhão de discussões De gente falando Mas tem que poder fazer Não pode fazer Agora Quando a gente fala de catástrofes Mundiais Coisas inaceitáveis Então você tá falando assim Foi legal Quando a galera era escrava Não foi legal Eu acho que não dá Pra rir De alguém que levava chibatada Morria Via a família sendo Sabe Estuprar a mulher do cara Isso e aquilo Absurdo Não pode rir Na minha opinião De novo sou eu Não pode rir De uma coisa catastrófica Brumadinho Você vai fazer piada Com o Brumadinho Tá faltando coisa Pra gente rir Eu acho que não Entendeu Holocausto Não tem graça Você tem que fazer essa piada Eu falei Que você tem que Deus tem que entrar Na sua casa Cara Você acha que A criança Que morreu lá Vai rir da sua piada Você acha que hoje O senhor de 80 anos Que perdeu os pais Perdeu todos os irmãos Vai rir da sua piada Você precisa disso Só pra ter like Só pra chamar a atenção Das pessoas E se você fez uma besteira Cara Dá um passo pra trás Pensa Pede desculpa Tenta entender O que você fez Deus perdoou o povo No pecado do bezerro de ouro Pecado gigantesco Depois de receber as tábuas da lei Pede desculpa Volta atrás Então Isso de maneira geral No caso dele O que eu acho Eu acho sim Que ele tem que pagar Inclusive conforme a lei Até porque Como vocês falaram Os ratos estão saindo E isso é muito grave Então a minha opinião Sim Ele tinha que Sofrer o que aconteceu Em relação ao podcast Já Cancelar a vida inteira Do cara Ele postou um vídeo agora Que não pode nem youtube Eu não sou a favor Tá Eu acho que a gente precisa Educar Eu acho que a gente precisa